Oi amiga, você não vai vir não? A festa já vai começar. Oi, já tô indo. Eu só tô esperando o motorista chegar, tá? Beijo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 a gente pode ir lá pra ver se ela não passou por lá pra pedir ajuda. Ai, não sei. Eu tô esperando o meu tio que tá procurando ela também. Tem certeza? Se eu tivesse perdido, eu ia bater na primeira casa que eu encontrasse. Vem. Entra aqui, vamos lá dar uma olhada. Será que a gente não pode ir andando? Eu não me sinto muito confortável entrando no carro. Tá bom, então. Olha, se isso é uma brincadeira, não tem graça. Você precisa ir pra casa cuidar de mim. Sua amiga escapou, mas eu não vou deixar você escapar. O que você fez com ela? Eu cuidei dela e ela foi embora. Eu não tive escolha a não ser jogar ela no lago. Não! Eu não me sinto muito. Tchau, tchau. 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 Eu me perdi, eu fui atropelada e sequestrada por esse monstro, eu consegui fugir, mas ele me achou, me enforcou e me jogou no lago podre. Tchau, tchau. Amiga, eu não sei como você passou por tudo isso e ainda conseguiu sobreviver. Mas eu não sobrevivi. Tchau. 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 Tchau.